Olá! Um ótimo mês de setembro, começando esse mês de setembro, mês da primavera. E estamos aqui para mais um programa e logo depois da vinheta vou trazer um tema interessantíssimo, bloqueios financeiros. Oi gente, que legal estar aqui, mês da primavera, da alegria, de muitas realizações, já até escolheu os bonequinhos aqui, coloridos, laranja. E a gente, começando esse mês de setembro, para falar de bloqueios financeiros. O dinheiro está indo embora e aqui o casal ali está preso aos emaranhados da família. Gente, às vezes eu tenho bloqueios na minha vida, as coisas não vão para frente, porque eu estou preso a histórias que aconteceram antes de mim. Eu vou dar alguns exemplos, tá? O bisavô faliu, o avô faliu, o pai faliu e você está com a sua empresa seguindo o mesmo fluxo. Ou, lá atrás tem ancestralidade africana e as pessoas foram escravizadas. Ou você é descendente de português que não aceita esse tipo de situação. Então, a gente tem uma cobrança sistêmica em cima do dinheiro e o dinheiro não vem. Começa a vir, tá bom e de repente cai. Então, a gente vai falar sobre saúde financeira. E quando eu não consigo ter saúde financeira, as coisas não fluem. O que a constelação familiar pode me ajudar nesse sentido? O que a apometria, a programação neurolinguística pode me ajudar nesse sentido? Pode ajudar em tudo, tá gente? Eu falo uma coisa que é muito interessante, tá? Eu passo por um sistema de bloqueio financeiro, os meus familiares também. Eu achei a causa raiz, fui lá e tratei. Tratei aquilo tudo. E limpei aquilo tudo, tá? E conforme eu limpei aquilo tudo, as coisas na minha vida começam a fluir. As coisas na minha vida começam a andar, eu começo a ter prosperidade. As coisas na minha vida começam a trazer muitas coisas boas. E o meu dinheiro, eu percebo, tá? Que ele não está mais conectado ali. Mas quando acontece, igual tá aqui. As pessoas estão olhando pra cá. O dinheiro tá olhando pras cobranças e pros ancestrais. Então, quais exemplos que poderiam ser? Alguém ficou devendo dinheiro pra alguém no país de origem, quando veio pro Brasil. E todos os descendentes posteriores pagam essa dívida. Teve uma falência de uma das empresas dos ancestrais. E o cara fugiu com o dinheiro e não pagou nenhum funcionário. Aí os descendentes pagam essa dívida. Um outro exemplo é você ter ancestralidade, o povo que foi escravizado, em honra a eles, você se permite ser escravizado. E aqui tá tendo um movimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa olhar a causa raiz. E não aquilo que tá acontecendo agora. Mas a causa raiz. Então, eu tenho uma cobrança. Que cobrança é essa? Eu preciso olhar que cobrança é essa. Eu preciso entender por que que tem essa cobrança. Eu preciso entender por que que as pessoas são cobradas. E aí a gente vai começar a ter um olhar sobre tudo isso. A ter um olhar por que que há essa repetição. A ter um olhar por que que o dinheiro... E olha lá. O rapaz se desvencilhou, mas a moça ainda tá. E aí o que que acontece? O dinheiro da pessoa não flui. Porque ele tá preso a essas cobranças. Então, a gente vai olhar pra isso e vai fazer algumas dinâmicas com constelação. Falando, meus ancestrais, eu sinto muito pelo destino de vocês. Eu sinto muito por tudo que vocês viveram. Eu sinto muito por todos aqueles que perderam dinheiro na Segunda Guerra. Por todos aqueles que foram escravizados. Eu sinto muito por todos aqueles que tiveram falências. E você vai trazendo luz pra essas histórias. Até um ponto que você vai falar. Eu entendo que tudo isso é de vocês. Não é meu. Eu corto agora essa repetição. Esse padrão de perder dinheiro em honra a vocês. Eu me liberto agora disso tudo. Eu solto agora todos os pesos. Todos os sentimentos. Eu solto agora tudo aquilo que me impede de ganhar dinheiro. Eu solto tudo aquilo que me impede de prosperar. Que me impede de crescer. Que me impede de evoluir. E que me impede de ter o meu lugar na Terra. Bem evoluído. De ter o meu lugar. De poder prosperar. De poder ter dinheiro pra comprar uma casa. Pra ter um carro. Pra poder viajar. E aí. Geralmente. Geralmente. Quando eu dou lugar a tudo isso. E eu olho pra tudo isso. Arrumando aqui. E trago essa conexão. E vou botar aqui. O espiritual maior. Pra cuidar. De tudo isso que aconteceu. Geralmente se harmoniza aqui. Porque as cobranças foram vistas. As dívidas foram vistas. Foi colocado um lugar. Foi dado lugar a todos aqueles que vieram antes. A cobrança voltando. Vamos lá. Vamos devolver pra quem é seu de direito. Eita. Eita. Isso aqui é o ancestral. Até caiu. Então. Dizendo. Eu vejo todos vocês. Eu reconheço as dificuldades de vocês. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Eu sinto muito por todas as dificuldades. E assim vai. Reconhecendo o lugar de cada um. Cortando com apometria. Os laços de obrigação. Eu revogo todos os contratos. Os acordos. E a gente vai fazer tudo isso. Reprogramando também as crenças. E aí eu falo o seguinte. Tá. Eu quebrei o padrão de cobranças do meu sistema. E aí de repente eu ajudei meu irmão. Minha irmã. Só que eu percebo que dois irmãos foram pra frente. Assim como eu. E um ficou. Existe um padrão chamado crenças. E aí a programação neurolinguística vai trabalhar isso. E junto com o Teta Healy. Que são crenças que a pessoa acredita que ela não é próspera. Então ela pode nem ter mais isso aqui. Aprisionando o dinheiro dela. Mas. Ela não acredita que é próspero. Aí o dinheiro não vê ela. O dinheiro não a vê. Ela não prospere. Ela não cresce. Por quê? Porque ela está presa dentro das crenças dela. Então além de trabalhar essas questões das cobranças sistêmicas. Precisa trabalhar a crença. Por isso que eu gosto de trabalhar com a terapia sistêmica. Eu não vou trabalhar só um conjunto. É só com a constelação. Não. Eu vou trabalhar com um coglomerado de técnicas que vai trazer o resultado. E aí se você tem crença de que dinheiro é sujo. De que dinheiro não dá em árvore. Que para ter dinheiro tem que ser muito difícil. Você não vai. Você tirou a cobrança. Mas você ainda acredita que o dinheiro não pode vir até você. Então a gente precisa fazer o conjunto da obra. O coglomerado da obra para que as coisas fluam. Trazendo para vocês que eu uni as terapias e a espiritualidade. É o que há de mais importante para que as coisas fluam. Gente. Só para fazer uns recadinhos aqui. Esse mês de setembro é o mês da Bienal do Livro. Para quem não sabe que em São Paulo vai ter a Bienal do Livro. E eu vou estar no dia 14. Tá? Lá na Bienal. No stand da Fábrica do Livro. Com esses quatro livros. Com valores mega promocionais. Quem não é de São Paulo. Se quiser vir. A Bienal do Livro só acontece a cada dois anos. Então vem para São Paulo. Vai ser um acontecimento histórico. Além de mim vão ter milhares de autores. Milhares de oportunidade. De você estar aqui. E conseguir leituras. Que conseguem agir como uma constelação. Porque esse livro consegue. Tá? Então mês de setembro. Esse mês é incrível. E nesse sábado. Dia 7 de setembro. Eu estarei aqui na Casa de Portugal. Dando palestra. E também com esses livros. Com valores muito legais. E eu peço que você olhe a minha agenda. No Instagram. Que ainda não saiu a data da palestra. Deve sair até amanhã. Eu vou estar no dia da data da palestra. O dia inteiro. Então se você quiser comprar os livros com desconto. Eu assim. Não Dani. É que nesse sábado tem palestra. No outro sábado não. No outro sábado eu vou estar o dia inteiro na Bienal do Livro Noembi. E vamos estar com os livros. Aí a constelação em grupo só vai ser dia 21. Porque dia 7 tem a Casa de Portugal. Dia 14 tem a Bienal. Dia 21 tem a constelação em grupo. E dia 28, gente. Tem curso de apometria. Então quem quer fazer o curso presencial de apometria. Ou online é dia 28 de setembro. Setembro é um mês surreal. Um mês maravilhoso. E que vem a primavera. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma